Várias autoridades participaram na tarde desta quinta-feira da entrega simbólica de novas placas do programa de georreferenciamento Novo Rumo, criado pela Brigada Militar com apoio do Sindicato Rural e prefeitos da região do Alto Uruguai, para auxiliar o trabalho da polícia no interior dos municípios. A iniciativa ocorreu ao lado de fora da sede do Sindicato Rural e reuniu poucas pessoas, que seguiram as regras sanitárias em tempos de pandemia. As placas foram entregues a moradores do interior de Erechim. O município fez a doação do material, além do cadastro de cada propriedade para o sistema de GPS da Brigada Militar.